O Tocantins não aguenta mais tanto descaso, vamos juntos recuperar nosso lindestado Dessa vez tem que ser diferente As estradas que eram boas hoje não são mais, só se vê filas e descasos em nossos hospitais Isso é malvadeza com a nossa gente Agora o Tocantins não vai pra mão de qualquer um Pra mudar tudo isso é Carlesse, é 31 para mudar agora Vamos juntos com Carlesse, vamos à vitória O Tocantins merece alguém como o Carlesse, meu que se é o Vanderlei Barbosa Para mudar agora, vamos juntos com Carlesse, vamos à vitória O Tocantins merece alguém como o Carlesse, meu que se é o Vanderlei Barbosa Para mudar agora, vamos juntos com Carlesse, vamos à vitória O Tocantins merece alguém como o Carlesse Meu vinci é o Vanderlei Barbosa Para mudar agora, vamos juntos com o Carlesse Vamos à vitória O Tocantins merece alguém como o Carlesse Meu vinci é o Vanderlei Barbosa É trinta e um É trinta e um É trinta e um É trinta e um